A Deusinha do Amor A Deusinha do Amor A Deusinha do Amor A Deusinha do Amor Meu campo verde mar Senhoras andulando Ao vento e ao luar A Deusinha do Amor E onde triste deixei Alguém por mim chorando Sempre recordarei Partir e voltar A Deusinha do Amor Amor que eu não vivi Cantai as melodias E eu lembro de ti A Deusinha do Amor O sol sempre a brilhar Levai comigo a esperança E um dia A regrasão Hey! Shalalalalalalalalalala Shalalalalalala 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 Adeus ilha do amor, meu campo verde mar Se há razão doando ao vento e ao luar Adeus ilha do amor, onde triste deixei Alguém por mim chorando, sempre recordarei Shalalalalai lalalala Shalalalalai lalalala Shalalalalai lalalala Para te rei bota Shalalalalai lalalala Shalalalalai lalalala Shalalalalai lalalala Para te rei bota Shalalalalai lalalala Shalalalalai lalalala Shalalalalai lalalala